Ah, uma nova dama chegou em busca do verdadeiro amor. Uma serenada entre cavaleiros irá decidir onde seu belo coração irá residir. Bebobop. 3, 2, 1, 3. Fique comigo, meu amor. Fique comigo, meu amor. Sempre estarei ao seu lado, sempre no que precisar e no que der e vier. Como uma árvore de sakura, nosso amor vai desabrochar. Como uma árvore de sakura, nosso amor vai desabrochar. Sou par perfeito pra você, tenho milhões de diálogos que pode escolher. Sou par perfeito pra você, tenho infinitos diálogos, não precisa nem escolher. Eu sempre estarei aqui pra você, meu código não permite te esquecer. Eu sempre estarei aqui pra você, meu coração não permite te esquecer. Fique comigo, meu amor. Fique comigo, meu amor. Sempre estarei ao seu lado, sempre no que precisar e no que der e vier. Fique comigo, fique comigo, fique comigo, eu estou aqui. Fique comigo, fique comigo, fique comigo, sempre estarei aqui. Eu sou eterno, eu sou eterno, sempre ficarei aqui pra te amar. Meu amor é eterno, meu amor é eterno, eu sempre estarei aqui pra te amar. Eu sempre estarei aqui pra você, meu código não permite te esquecer. Eu sempre estarei aqui pra você, se lembra eu nunca, nunca vou te esquecer. E até a próxima.